Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, meta de 5 mil likes nesse vídeo, quero ver muito like aí pra ajudar a gente a impulsioná-lo, propagar o meu canal de fundir o nome do Esporte Clube Bahia. Se inscreve, ativa o sininho, três conteúdos diários aqui, geralmente 7, 12, 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Rapaziada, primeira informação, hoje é dia de resenha, hoje é dia de programa ao vivo no nosso outro canal, no SMB Lives. E o nosso convidado de hoje vai ser Darino Sena. A gente preparou uma agenda toda especial pra vocês, pra gente poder falar muito de Bahia ao longo das semanas cheias, sem jogos e de muitas novidades, tá? Então chega junto lá, acompanha, porque se tiver audiência bacana, se vocês abraçarem de verdade a causa nessa retomada das entrevistas do Somais Bahia do SMB Lives, a gente vai fazer isso com mais frequência e já vai começar a programar aí as entrevistas da próxima semana, tá? Então hoje, cole com a gente, às 20 horas, no SMB Lives, youtube.com.br, SMB Lives, ou clicando no link da inscrição pra ativar o lembrete, pra ver essa resenha com o Darino Sena e claro, mande o seu questionamento, mande a sua pergunta, beleza? Galera, outra informação no nosso plantão, o tricolor de hoje, segue os treinamentos do Bahia pra próxima partida pelo Campeonato Baiano contra a equipe da Jacu e Pense. Jacu e Pense vem bem demais aí no Campeonato e o Bahia precisa vencer pra poder se livrar de rebaixamento, que triste falar isso, da Série B do Campeonato Baiano e ainda sonhar com alguma vaga, né, pra fase de mata-mata, por mais difícil que seja, o Bahia tem que vencer os dois jogos e torcer por outros resultados. O jogo vai acontecer na Fonte Nova, às 16 horas, no sábado, e a preparação continua. Existe uma expectativa pra que Danilo Fernandes esteja à disposição, por mais que isso seja meio que improvável, a gente já falou até um pouco sobre isso. E a gente deve ter equipe aí titular pra esse confronto, pra esse embate. Tendo em vista que depois desse jogo, tem o jogo contra o Vitória da Conquista no meio de semana e tem essa semana aí de descanso pra poder trabalhar. Veja aí algumas imagens dos treinamentos que aconteceram ontem e hoje no período da manhã, lá no CT Avariz de Marcina. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Estou indo? Estou indo? Estou indo? Estou indo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele falou que, segundo a fonte segura lá dele, o time que tem tratativas mais avançadas com o Grupo City é o Esporte Clube Bahia. Mesmo com essa informação que saiu da Atlético Mineiro ontem lá no Globo Esporte, Jorge Nicola afirmou que o clube que tem tratativas avançadas com o Grupo City é o Bahia. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. é evidente que não tem nada concreto nem em termos de acerto que veio à tona, nem algo que está nas mãos do Conselho Deliberativo e nem em aprovação de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol. Para você ter um grupo investidor como o Grupo City fazendo essa compra de parte da SAF, antes tem que ter a aprovação. Mas, como a gente já discutiu até em algumas oportunidades aqui, a gente deduz que isso vai funcionar de forma muito parecida com o que aconteceu aí com o Fazendão. Primeiro chega para a diretoria executiva, eles avaliam, montam toda a estrutura, trazem à tona para o sócio em Assembleia Geral e também para o Conselho Deliberativo, já a proposta ali com a porcentagem de compra, com os valores, com o modelo, com tudo mais, que for necessário para que o torcedor possa entender melhor esse processo. Vale lembrar que hoje existe uma comissão de análise de estudo da SAF dentro do Conselho Deliberativo, com sete conselheiros de grupos políticos diferentes, e recentemente teve uma palestra aí com o Rodrigo Mello, que foi um dos caras responsáveis aí pela aprovação da PL da SAF lá em agosto do ano passado, tá? Então vamos aguardar aí a ser nos próximos capítulos, mas essa é a informação de Jorge Nicola que você vê agora em vídeo. Quero fechar o vídeo com essa história. O maior investimento que tende a se transformar em um dos carros-chefes do Grupo City no mundo. Bom pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Como eu sempre falo, fique atento ao nosso canal. Às vezes a gente vai exceder aqui a quantidade de notificações do dia. Geralmente são três notificações em 24 horas. Então é muito importante que você esteja sempre dando F5 aí, acompanhando youtube.com.br, sou mais Bahia, youtube.com.br, SMB Lives, porque às vezes você pode não ser notificado. E clica bastante no sininho aí para forçar o YouTube a te notificar. Deixa muito like, porque o YouTube vai estar vendo que você está consumindo o nosso conteúdo. E claro, compartilha com geral, dá essa forcinha para a gente. Beleza, meus amigos? Valeu, tamo junto, até a próxima. É nóis, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mário Nordeste. E você?